Para evitar assaltos, a prefeitura da cidade de São Roque, no interior de São Paulo, proibiu o uso de celular em bancos. A multa por descumprimento chega a 5 mil reais. Os próprios bancos são responsáveis pela fiscalização. No ano passado foram registrados na cidade 10 assaltos conhecidos como Saidinha dos Bancos. Bate-papo na praça, centro sem aglomerações. Nesse cenário vivem os moradores de São Roque, município a 60 quilômetros da capital paulista. A cidade tem 70 mil habitantes e é conhecida pela produção de vinho. Diante de tanta tranquilidade, nem parece que a violência já chegou por aqui. Você tem que saber onde você vai, com quem você anda, porque senão, bolsa, você tem que segurar, mesmo que seja pequena, mas todo lugar que você vai tem roubo, não adianta. Aqui tem uns bairros que você não pode nem entrar de noite, porque senão ou você não sai ou você sai sem nada. O comandante da polícia militar explica que um tipo de assalto comum nas grandes cidades tem se tornado frequente no município. É a chamada Saidinha dos Bancos. Um miliante na fila, como se fosse um cliente do banco, olhando a pessoa que sai do caixa com grande valor em dinheiro. A partir desse momento, ele liga para um comparsa que está do lado de fora e esse comparsa passa a perseguir esse cliente e longe da zona central. Quando esse cliente está chegando na casa dele, está chegando na firma, eles são abordados e são roubados. 100% desse tipo de ocorrência tem acontecido com motos. O município conta com oito agências bancárias na região central. Os alvos principais são os idosos. Para evitar esse tipo de assalto, a Câmara Municipal aprovou uma lei que proíbe o uso de celulares e rádios dentro das agências bancárias. Desde o dia 4 de janeiro, os clientes que vêm às agências se deparam com avisos como este. Os moradores aprovaram a medida. Segurança de quem está dentro do banco, segurança para os próprios seguranças do banco e um detalhe, evitamos mais uma vez e dificultamos a presença de elementos indesejáveis. Acho que não atrapalha a vida de ninguém, né? Antigamente o povo não vivia sem celular. Mas muitos ainda estão em fase de adaptação. Tocou meu celular, estava na fila do Bradesco e ele pediu para me desligar o celular. Porque eu podia atender. Aí eu tinha que desligar. A multa para a agência que não impedir a comunicação dos clientes é de 2 mil reais e sobe para 5 mil em caso de reincidência. O uso do celular é vetado na área de atendimento pessoal. No saguão dos caixas automáticos está liberado. Para muita gente, o celular aqui não faz lá muita falta mesmo. Eu não uso, uso muito pouco. Estou aposentado, não tenho muita atividade no banco. Então, para mim, muito que eu falo, muito pouco. Mas tem gente que gosta de fazer o celular direto. Então, esses vão achar um pouco de falta, né? Alguns desconfiam se a lei vai pegar para valer. Aqui é sempre assim, no começo tem sempre, eles querem fazer essa coisa, mas depois todo mundo esquece, não acontece mais nada. E mesmo com a medida, a polícia orienta o cidadão estar sempre alerta. Existem vários outros modos de ser feita essa transação bancária, através de transferências eletrônicas, através de DOC, através de cheques, cartões. Então, a população tem que se conscientizar e evitar o máximo em tirar essa quantia em dinheiro.